A ONG Mulheres de Lenço lança vídeo de coreografia mostrando a importância do exame preventivo. Atualmente, a ONG de Rolim de Moura atende mulheres de toda a região e mostra a seriedade do trabalho feito. A gente chama a atenção das mulheres, que é para que elas venham e se observem mais, né? Enquanto a gente está aqui nesse parque tão lindo, nós queríamos fazer um momento bem agradável para que as mulheres se sentissem à vontade, ficassem à vontade em um lugar gostoso. E a gente escolheu esse lugar para que a gente fizesse essa coreografia, né? Para que a gente ficasse em comunhão com esse ar lindo e a gente conseguisse absorver e passar para as mulheres que realmente a luta é todos os dias, mas que nós vencemos. Que cada uma dessas mulheres aqui são vencedoras, elas estão aqui como prova disso, com alegria, com disposição, né? E a gente queria isso, mostrar que o dia a dia nosso é um dia feliz, mesmo com as dificuldades, mas é um dia feliz. Então a gente faz esse projeto aqui para chamar a atenção que as mulheres venham e elas olhem para dentro delas. Vá fazer mamografia, ultrassom, vá no postinho, procure os seus médicos, os enfermeiros, peçam ajuda, façam sua mamografia para que você não tenha que passar pelo câncer, que você descubra isso logo. É o mais importante, a chamada de hoje é para isso. É para lembrar que nós somos mulheres, que o Outubro Rosa não é só hoje, o Outubro Rosa é o ano inteiro. Cleo Santana já passou por uma situação onde precisou de tratamento e conta a importância do trabalho da ONG e fala sobre o apoio da família. Fui diagnosticada há 15 anos atrás com câncer e o câncer já tinha metástase no meu corpo todo. E eu superei, também perdi todos os meus cabelos. Eu falo que mesmo que eu ande ajoelhada o resto da minha vida, eu não vou ser grata o suficiente para dizer, Deus, obrigada por mais essa oportunidade. Deus me deu mais uma missão, acho que é uma missão de viver novamente, de ter minha vida, de renascer, porque eu tinha uma missão aqui. Minha missão é levar o meu testemunho, que o diagnóstico de câncer não é uma sentença de morte, que nós podemos superar, sim, com força de vontade, acreditar que tem um ser supremo que vai nos fortalecer, que vai nos dar força e que nós temos amigos também. Os amigos são pessoas importantes que nós podemos contar, a família é parte importante, né, que nós podemos contar, que vai nos ajudar nesse momento de superação. E eu superei o câncer, hoje estou curada, eu acho que a missão maior que Deus me deu foi que quando eu descobri que eu tinha câncer, eu soube também que eu não poderia ter filhos. E depois disso, eu adotei um filho, hoje meu filho tem 15 anos, e é o meu freio acelerador, é a minha vida. Então, tudo que eu faço hoje é em agradecimento a Deus, a minha família, ao filho que eu tenho, porque toda vez que eu olho para ele, eu falo assim, muito obrigada, eu superei o câncer e vou ser essa voz de superação para as pessoas que hoje passam por essa doença ou para a família que está passando por esse momento de dor. E aí E aí Obrigado.